Ex-Terra Amazônia 2024 O maior circuito off-road do mundo. Essa é a melhor maneira de definir o Ex-Terra. Há mais de 25 anos, o evento esportivo reúne atletas do mundo todo que buscam desafios. E o Ex-Terra Amazônia foi exatamente isso. A edição movimentou o município de Nova Irão, no Amazonas, com corridas de 5, 10, 21 e 50 quilômetros, além de disputas de triatlon e o short track, um mega desafio dedicado a atletas de alta performance. Com provas que combinaram corrida, natação e ciclismo em meio à floresta amazônica, o Ex-Terra Amazônia possibilitou uma experiência única, tanto para os quase mil participantes, quanto para os espectadores. Eu fui ver o Ex-Terra há muitos anos atrás, já que fui triatleta, já ganhei a meia maratona com o Ex-Terra. Só que agora eu sou mãe, eu tive uma filha que está com um olhinho agora, e aí eu estou retomando as corridas. E aí, nossa, voltar no Ex-Terra, assim, quase fui campeão, foi na chegada e foi maravilhoso. Voltar a competir, sentir esse gostinho de off-road, de aventura, de emoção e de superação, né? Porque ela quase me deixou dormir, e ela fica chorando, e a gente fica preocupada, e aí, mas está tudo certo, já está aqui, feliz. E eu também estou muito feliz. Parabéns. Parabéns, mamãe. Obrigada, parabéns. A programação começou no dia 19 de julho, com uma palestra gratuita para os moradores e também com orientações para os atletas inscritos na competição. A gente começa a dizer que o Ex-Terra é um sucesso antes da largada, né? Porque a gente viu um monte de gente chegando hoje no aeroporto, bicicleta, os hotéis cheios, movimento comércio, né? Traz aqui um turismo, mas um turismo sustentável e de pessoas que vão voltar, né? E que tiveram a desculpa de um evento esportivo para conhecer lugares que eles não conheciam. Então, hoje, a gente está feliz, porque o evento está cheio, está com uma repercussão muito boa, e eu estou doido para que chegue a hora da largada amanhã e realmente celebrar com uma medalha no peito no final, né? E no dia seguinte, os atletas acordaram cedo. A partir das seis e meia da manhã, começaram as disputas. No período da tarde, foi a vez do short track. Os campeões e campeãs subiram ao pódio e comemoraram seus desempenhos e também superação. Estou pensando, às vezes, em economizar um pouco para a prova da tarde, mas estar ali na disputa e tal faz força mesmo, sabe? No final, na hora que estava correndo já, falei, nossa, acho que as pernas vão estar um pouco destruídas. Mas a gente estava junto ali, fluindo, ritmo bom, sabe? A gente foi andando, conseguimos abrir um pouco da galera. Isso deu uma segurança ali no final da prova, sabe? Mas é sempre duro, é sempre forte. A gente está junto, vai acelerando, um quer puxar o outro, quer judiar um pouquinho o outro. É duro de qualquer jeito, não dá para economizar. A gente pensou em economizar, mas não. A programação oficial da Exterra Amazônia 2024 finalizou no dia 2 de agosto, quando foi realizado um plantio de 70 mudas de árvores nativas da Amazônia na comunidade São Francisco do Mainã, em Manaus. O plantio faz parte de uma ação socioambiental que visa minimizar os impactos de emissão de carbono resultantes da execução do evento. Exterra Amazônia 2024 Apoio Braga Veículos Prefeitura de Novo Airão Governo do Amazonas Realização Fundação Rede Amazônica